Música Grande Hokage, aconteceu uma coisa gravíssima Uma das grandes famílias de Konoha foi completamente aniquilada essa noite Peçamos que você venha conosco Caramba, essa chuva de novo, velho Aqui na Vila da Folha tá chovendo muito recentemente Mas hoje foi um dia legal, completamos nossa missão E fizemos várias coisas hoje, foi muito legal E a equipe 7 reunida é sempre massa As missões de hoje foram fáceis Só que depois que a gente saiu pra comemorar essa chuva toda na hora de voltar pra casa Agora eu tô todo ensopado Vou ter que deixar minha roupa lavando Vou voltar logo pra casa e vou aproveitar pra avisar pra minha mãe Que eu tô me tornando um ninja muito melhor hoje em dia Muito melhor que aquele outro Ah, mas eu tô achando muito estranho O que é que tá vazio? Sempre fica a galera do Clã Hyuga aqui Estranho Ah O que tá acontecendo ali dentro? Ah O que aconteceu aqui? Pessoal O que tá acontecendo aqui? Por que tá todo mundo morto? Ah O que é isso? O que aconteceu aqui? O que aconteceu com as ninjas e yugas? Ah Quem fez isso? Minha família Todo mundo Tanto da família principal Tanto da família secundária Estão todos mortos Quem Quem fez isso com todo mundo? O que aconteceu aqui? Acabaram com o meu Clã E só eu sobrevivi Sinto muito por isso, filho Sinto muito por isso, filho Hyuga Hyuga Clã Isso daqui Nem mais Nem é mais um Clã Na verdade O único Hyuga que sobrou Fui eu Eu nem deveria tá fardado hoje Pra trabalhar, mas Cara, eu tô tão triste Mas o Hokage me chamou E eu preciso ir pro escritório dele Nem sei o que eu tô fazendo aqui ainda Sabe Eu só queria Sei lá Descobrir quem é o verdadeiro culpado Por ter feito tudo isso Com o meu Clã Como é que um ser humano É capaz de Tinha crianças ali no meio Sabe Que ódio, cara Ok Crianças e mulheres E enfim Véi O meu Clã foi dizimado E até agora eu não tô acreditando nisso Véi Quem será que Que fez isso, sabe Qual foi o motivo Da pessoa ter feito isso O Clã Hyuga Tinha duas famílias E A principal E a secundária Mas nenhum dos dois Entraram em conflito Não foi por conta disso Por que será que foi? Outra coisa que eu percebi É que a marca da minha testa Tá começando a desaparecer Eu acho que isso é de Tanto eu usar o meu Byakugan Diferente Tá Cheguei no escritório do Hokage Agora eu preciso saber O que ele quer comigo Eu espero que seja Alguma coisa importante Porque hoje Eu realmente Não tô muito afim De trabalhar não Grande Hokage Com a sua licença Estou entrando Antes de mais nada Senhor Eu gostaria de saber Por que me chamou aqui Bem vindo Johnny Sei que você não está Na melhor condição Para comparecer ao meu escritório Para falar de algo tão trágico Tudo bem Hokage Temos um suspeito Para essa tragédia Mas queria saber Se você está pronto Para uma missão Sério? Quem é o suspeito? Você está apto Para ir atrás do suspeito E descobrir a verdade? É claro É É claro Eu aceito a missão Nosso único suspeito É um Ryuga Que abandonou a vila da folha E se tornou um Noikenin Há um tempo atrás Recebemos alguns relatórios Que ele estava muito perto Do território da folha Ah Aquele maldito Como ele ousa Além de manchar o nome Da família Ryuga Ele se transformou Em um Noikenin Ele ainda volta E mata todo o clã Ele vai pagar Ele vai pagar muito Como eu disse Ele é um suspeito Enquanto você vai atrás dele As investigações vão continuar Para que possamos descobrir Toda a verdade Certo Hokage Irei me preparar agora mesmo E partirei Com a sua licença Aquele maldito vai pagar Boa sorte jovem Eu nunca esperei Sair da vila da folha Desse jeito Sim é minha equipe Em uma missão Atrás daquela pessoa Mas Se foi ela mesmo Que dizimou todo o meu clã Eu preciso ir atrás dela E acabar com ele Só de pensar na noite passada Eu já Eu não quero nem pensar Sobre isso Depois da reunião Com o Hokage Eu vi que ele realmente Confiava em mim Então eu preciso ir Atrás dele E obviamente A única pessoa Da vila da folha Que pode ir atrás Dessa pessoa E não sofrer Nada tão grave Grave sou eu Tá Preciso ir logo Já faz algumas horas Que eu saí da vila da folha E cara Eu andei Viu Já atravessei o território Da aldeia da chuva E agora Na verdade Eu não sei Pra onde eu tô indo Na vila da chuva Não tinha nada Né Que era um antigo Hã? Ah Katsuki O que o Hoshikagi Kisami Tá fazendo aqui? Como se ele estivesse Me esperando já Kisami O que você tá fazendo aqui Seu maldito Eu vou aproveitar Que você tá aqui E já vou te fazer Algumas perguntas Aonde tá? Ô Neji Vamos fazer o seguinte Se você conseguir me ferir Nem que seja um pouco Eu te dou uma dica Tá E se por acaso Eu não consegui Eu te mato Simples assim Hã Eu nem vou precisar Usar aquilo Eu acho Tá bom Se prepare Eu espero que seja fácil Hã Toma que são Caramba Preciso tomar cuidado Viu Hã Ih Onde que ele tá? Aqui embaixo Toma 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 Palmas já Toma Toma Beleza Beleza Ai Ai Calma Não tô conseguindo usar meus outros Toma 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 Sai de pé de mim Calma Calma Eu preciso me concentrar Calma 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 Ok Ok E aqui ele é muito forte Cara Ih Ah Joguei ele pra longe Deve ter tomado um bom dano de queda Ah Chakra flow Ih Ok Não tô conseguindo ativar meu chakra flow Droga Não tá funcionando Ai Ok 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 Ih Não Não Isso aqui não vai funcionar Ih Isso daqui vai Ah Ah Zem Gá Não foi tão efetivo como eu pensei Caraca Eu achei que eu não ia precisar usar aquilo Especialmente eu vou ter que usar Calma Calma Ele é muito forte Desgramado Same Caramba Aquela Same errada parece que tá sugando todo meu chakra Velho Hum Tá Ok Palmas De Ah Toma 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 Ah Esse aqui não vai fazer efeito nele nunca Droga Droga Caramba Caramba Pera Pera Ok Toma Maldito É eu vou ter que usar aquilo Droga Eu não queria usar aquilo Velho Pera Eu preciso me afastar Ok Maldito Eu não queria usar isso Agora Porque toda vez que eu uso isso A minha marca de selamento Ela fica mais fraca ainda Mas fazer o que né Se é pra te derrotar Pra conseguir a informação daquele idiota Eu não tenho escolha Biakunho Dourado Aqui vou eu Se prepare Por essa eu não esperava O biakunho dele Ficou dourado Muito bem garoto A dica que vou te dar é Qual é a vila onde todos os ninjas são mestres no controle de areia E possuem habilidade de criar esculturas incríveis Ah Eu acho que eu já sei É aldeia da areia não é Agora vá Antes que eu ofereça seu chakra pra Samirada Ah Adeus Oh cara de peixe Cara que sorte Ainda bem que eu tava perto da aldeia da areia Agora é só procurar o Neiji Uma coisa que eu não entendi É que O porquê o Kisami não me matou Ele podia facilmente me aniquilar Mas ele decidiu não fazer aquilo E também eu achei que ele pegou bem leve Comigo A única coisa que me deixou meio preocupado Foi que na hora que Eu estava correndo Pra sair de perto dele Ele falou Vá rápido Antes que ele saia de lá Tá Mas então Se eu chegar atrasado Provavelmente o Neiji não vai tá mais aqui Droga E se o Neiji não tiver mais aqui Eu não vou conseguir encontrar ele Pera Preciso de um lugar alto Ok Ah Um cara de manto vermelho De cabelos longos Peraí Calma Caramba Eu acho que realmente Se duvidar Se duvidar Ele até já saiu da vila da areia Peraí Eu bem que entrei na vila da areia Agora eu tô subindo em cima do escritório do Kazekage Né Isso aqui vai dar um problema Ok Aqui E sobe aqui Ok Ahn Nada velho Não tô encontrando ele Neiji Se maldito Você não pode sair daqui Eu preciso ainda Descobrir o porquê você fez aquilo com todo o nosso clã Cadê? Droga Ele não tá aqui Tá ok Eu vou ter que procurar na saída da vila Aqui? Ah Aqui? Vou ter que sair daqui Certeza que Eu vou encontrar ele em algum lugar Onde que é? Ali Aquele ali é o caminho da saída da vila Beleza? Tá Então se ele seguiu por esse caminho Eu vou acabar encontrando ele Então eu preciso acelerar meu passo Droga Já faz um tempo que eu tô andando E eu tô começando a duvidar Se eu tô indo pelo caminho certo Ai Droga Será que realmente O Neiji esteve aqui? Ou o Kisami me enganou? Hã? Tô vendo Peraí Eu tô vendo alguém bem lá no fundo andando Pera Manto preto e vermelho É o Neiji É o Neiji Força Neiji! Espera Eu tô aqui atrás Espera Você tá me ignorando Seu imbecil Eu tô bem aqui Espera Você Depois de tudo que você fez Você vai me ignorar desse jeito? Neiji! Sou eu Seu irmão Olá Irmãozinho Quanto tempo Depois de tudo que você fez Você acha mesmo que eu te considero meu irmão? Eu não fiz nada de errado Saí da vilha da folha pois O jeito que eles lidavam com a política local Não fazia sentido pra mim Mas me diga O que você quer comigo? Eu vim Eu vim Eu vim buscar vingança Pelo que você fez com o nosso clã Por ter matado todos Eu vim buscar 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 v